Os 50 alunos que conseguiram os melhores resultados no Sisu e no ProUni no Piauí receberam hoje um prêmio de R$ 1.412,00, um salário mínimo via PIX para os que obtiveram as melhores médias no Enem do ano passado. É um incentivo, é uma motivação muito boa e é gratificante fazer parte de todo esse processo. Vai me ajudar muito, principalmente na iniciação científica que eu vou fazer durante todo o curso. Que diferente isso, né? Porque nunca tinha acontecido de você ser bonificado com uma premiação por ter saído bem, ter se esforçado, então isso é muito gratificante. Foram mais de 8 mil alunos aprovados no Piauí. Então a gente está muito feliz pelo resultado que nós conseguimos realizar em 2023. Nós tivemos cinco vezes o maior número de redações acima de 980 pontos, 980 pontos. Então nós estamos muito felizes com o resultado de 2023 e vamos junto para 2024 fazer um resultado ainda melhor. Durante a solenidade, o governador Rafael Fonteles e o secretário estadual de Educação fizeram o lançamento oficial do pré-ENEM-SEDUC e pré-SAEB 2024, que chega cheio de novidades, como um preparatório presencial de redação. Além disso, vai haver um podcast especial com professores respondendo questões do ENEM. Esses alunos premiados hoje, eles poderão ser monitores do pré-ENEM para ajudarem na preparação dos seus colegas que estão no terceiro ano nesse ano. Uma nova plataforma do canal Educação, com plano de estudos personalizado, mais aulas online, mais quizzes, games. E com isso a gente espera resultados ainda maiores nesse ano. Também vão ser feitas duas grandes revisões em Teresina para o ENEM dos concursos e para o vestibular do IFIP. No ano passado, mais de 25 mil alunos foram beneficiados com o pré-ENEM e o pré-SAEB. E muito feliz de estar podendo cada vez mais gerar oportunidades para que os talentos, as vocações dos nossos jovens apareçam cada vez mais, melhorem suas vidas, a vida das suas famílias, a vida da nossa comunidade Piauiense.